No atual momento existe um esforço coletivo da ciência na busca da vacina em relação a diagnósticos da Covid-19 e a gente também queria chamar atenção para as pessoas que tiveram a Covid e estão em processo de recuperação gradual. Então nós temos um projeto na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, a EFERP, em que a gente pretende avaliar o efeito do treinamento físico de intensidade moderado realizado em condição de hipóxia sobre parâmetros de saúde, como parâmetros hematológicos, marcadores inflamatórios, aptidão física e a saúde mental de pessoas convalescentes da Covid-19. A ideia desse estudo surge a partir da publicação de estudos recentes que apontam para um menor número de casos, bem como uma redução na gravidade dos casos em cidades mais mais altas, com menor quantidade de oxigênio. Os fatores que podem estar envolvidos com essa menor suscetibilidade envolve a adaptação fisiológica e estrutural dos pulmões e também a produção do fator induzível por hipóxia 1-alfa, conhecido como RIF-1-alfa. Relacionado ao RIF-1-alfa, a gente tem uma diminuição da enzima conversora de angiotensina 2, que tem sido apontada como facilitadora do vírus SARS-CoV-2 nos pulmões e também um aumento da produção da eritropoietina, que dentre os benefícios a gente pode apontar alguns que podem contrapor os efeitos negativos da covid-19. O exercício físico, a gente tem uma série de evidências na literatura que apontam para benefícios importantes relacionados à melhora da capacidade cardiorrespiratória e do sistema imunológico. Então, nesse sentido, o exercício físico realizado com estímulo hipóxico, ele surge como uma alternativa que apoia tratamentos convencionais para esses pacientes. A gente queria destacar então a a importância, a responsabilidade social que a universidade tem nesse momento. Então, a gente entende que somos responsáveis pela produção de produtos e conhecimentos que possam atender as necessidades da população e a importância disso nesse momento. A gente queria destacar a importância do apoio do USP Vida. As atividades desse projeto, elas estão podendo iniciar graças ao USP Vida e aos parceiros que estão colaborando. E a EFERP, a Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, ela está muito satisfeita em poder colaborar com a produção de conhecimento nesse momento tão importante que estamos passando.